Olá, gambas da TV Juvial Linha Jovem! Já está no ar mais uma edição do seu programa Microfone na Rua. E para hoje, vamos procurar saber das pessoas qual é o masculino de onça. Será que você sabe? Não sabe? Então, bora lá saber! Qual é o masculino de onça? Onça. Não, não sei, não sei. Não, não, vem dizer, não sei, não sei. Infelizmente não, não posso falar. Não posso falar, não posso falar. Chuta ainda, uma ideia. Não tem mesmo na cabeça. A situação está malha. Sabe qual é o masculino de onça? Não, não tenho conhecimento. Lambeste o lábio, por quê? Por nada, queria. Mantero Beise também. Mantero Beise. O que foi o p... Tudo bem? Tudo, obrigado. Qual é o seu irã? Na faculdade. É sim, bem bonita. E para a faculdade tem que ser feia. Você primeiro responde a minha pergunta e depois fala da tua situação, tá bom? E a? Qual o masculino de onça? Não sei E a coisa que quando você não sabe não adianta arriscar É verdade Será que é o leão? A minha situação é assim, eu sou co-durista Eu sou co-durista e tem alguém que me pediu dinheiro na Bicoduro Ele daí me proibiu que as minhas músicas não passam na Bicoduro Até hoje há dois anos Tá da pena, lhe bateram com panela, tá da pena Lhe bateram com panela, fazeste isso na tua família, poder ir embora O vídeo tá aqui, meu velho Eu acho que vem no dia 1, só Não, não consigo dizer o mesmo Pede ajuda entre os colegas Também não fazem Não, não tem um emenda com lógica, não Não tem lógica, é o que eu penso Qual é o que você pensa sem lógica? É melhor não falar Não posso cometer esse erro É, 11, mano 11 Qual é o masculino de onça? Vamos falar, isso é uma outra oportunidade, pode ser? Quanto, por exemplo? Amanhã passo aqui e hora de pesquisar, vou te dar a resposta Você me quer lembrar, onça? Mas isso que deve ser o neopardo ou não? Ou leão mesmo Jesus Christ of Nazareth Você não tá falando no fogo Tô falando no fogo, não é sério Vem, não, vem, vem, vem Vem, vem, tá aqui, tá mexendo aqui sozinho A chamada terminou Com a sinceridade, eu tava ou não tava a falar no fogo? Não, não tava, não tava Onça é um animal Animal selvagem É verdade Mas o masculino de onça? Eu não sei Feminino é onça, masculino é onça A palavra onça é... Ela é usada para os dois gêneros Nesse caso, o masculino de onça é também onça Ok, obrigado Qual é o masculino de onça de agora? Onça Thank you Se, senhora Aprenderam? Sim, sim Sim Qual é o masculino de onça? É nos dois gêneros Mas o masculino de onça? Mas o masculino de onça? Não sei Oh cara, de novo cara Acho que a palavra onça é um substantivo uniforme Existe uma única forma para se referir Tanto ao gênero feminino como masculino Sim, senhora Segundo a língua portuguesa, a palavra onça é usada para representar os gêneros masculino e feminino Assim sendo, o masculino de onça é onça também Tchau 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 Tchau